Hampty Dumpty Hampty Dumpty sentou sem um muro Hampty Dumpty escorregou E ninguém conseguiu colocar Hampty Dumpty em seu lugar Hampty Dumpty sentou sem um muro Hampty Dumpty escorregou E ninguém conseguiu colocar Hampty Dumpty em seu lugar Versão Brasileira Centauro Hampty Dumpty em seu lugar Hampty Dumpty em seu lugar